Estados Unidos A responsabilidade agora da possibilidade do título para o Japão Vai caminhando, tranquila, zagueira, camisa número 4, Kumagai Se fizer o Japão é campeão mundial feminino Kumagai preparada para a cobrança em Frankfurt Ela olha para a arquibancada, solo também na expectativa de defender para os Estados Unidos Tenta tirar um pouco da concentração ali da Kumagai Ela parece inalterada, olha para a árbitra, respira fundo Foi autorizada para a cobrança, bateu e fez O Japão é campeão mundial feminino de futebol Na disputa de pênaltis Vence os Estados Unidos e conquista pela primeira vez na sua história O Japão é campeão mundial feminino de futebol O técnico japonês vai correndo programado As meninas do Japão abraçadas com as suas companheiras, reservas Solo triste, obviamente, fez o que pôde Conseguiu defender um pênalti da Nagasato A torcida japonesa feliz E nós vamos deixando vocês com essas imagens O Japão é campeão mundial feminino de futebol